Pre-pre-pare-pre-pare-pre-pare-se A banquise agora, o show vai começar E os dias desta feira eu vou ligar meu poder Vou levar as novinhas pra curtir o jambidão É desse jeito que eu me amarro cedo e sento até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão Em todo final de semana eu me encontro com a paisada Tá claro, todo cedo tem que respeitar a pegada Gajunha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão E hoje é sexta feira eu vou ligar meu poder Vou levar as novinhas pra curtir o jambidão É desse jeito que eu me amarro cedo e sento até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão Em todo final de semana eu me encontro com a paisada Tocando todo cedo tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão E hoje é sexta feira eu vou ligar meu poder Vou levar as novinhas pra curtir o jambidão É desse jeito que eu me amarro cedo e sento até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a paisada Tocando todo cedo tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor Gatinha vem com Pre-pre-pare, pre-pre-pare, apaquise agora, o show vai começar Amor, eu conto o abenço e o medo, terminou de novo, agora só o medo Te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo Você é o amor da minha vida, agora eu tô bebendo, tô ouvindo o bar Tô pensando em você, cada vez apaixonado, a cada volta eu recomeço Você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o bar Tô pensando em você, cada vez apaixonado, a cada volta eu recomeço Você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Amor, eu conto o abenço e o medo, terminou de novo, agora só o medo Te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo Você é o amor da minha vida, agora eu tô bebendo, tô ouvindo o bar Tô pensando em você, cada vez apaixonado, a cada volta eu recomeço Você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o bar Tô pensando em você, cada vez apaixonado, a cada volta eu recomeço Você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Música E na semana a pergunta só Caiu na candaia, rebura essa corró Pega a poliguete, não dá more não Só no coroa dói, já vou passando a mão Só a gatinha, a saradinha Que cansa de levar os tapinhas a um dia Chega a ser abrindo e toda a senhada Doida pra tomar, lapada na rachada Só a gatinha, a saradinha Que cansa de levar os tapinhas a um dia Chega a ser abrindo e toda a senhada Doida pra tomar, lapada na rachada E toma, 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 toma da ladinha Toma, toma, toma os tapinhas a um dia Toma, 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 toma a senhada Toma, 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 lapada na rachada E toma, 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 toma da ladinha Toma, toma, toma as sopinhas agudinhas Toma, 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 toma a cenhada Toma, 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 gotada, não achada Vem, periguete, vem Beijar a minha boca e me chamar de meu bem Vem, periguete, vem Me abraça, me recita, que me faz tão bem Vem, periguete, vem, vem Vem, beijar a minha boca e me chamar de meu bem Vem, periguete, vem, vem Me abraça, me recita, que me faz tão bem Maravilhão, arrepiando E eu deixo uma mão pela pica só Eu caio, maio, maio, caia e vou dançar no ron Pego a briguete e não dói, não Só no foral dói, eu já vou passar na mão Só gatinha, saladinha que gosta de levar os tapinhas algum dia Chega se abrindo toda a cenhada, doida pra tomar lapada na rachada Só gatinha, saladinha que gosta de levar os tapinhas algum dia Chega se abrindo toda a cenhada, doida pra tomar lapada na rachada E toma, 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 toma da radinha Toma, toma, toma os tapinhas algum dia Toma, 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 toma a cenhada Toma, 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 batada na lachada E toma, 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 toma da rodinha Toma, 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 toma o sapinho exaltado Toma, 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 toma a cenhada Toma, 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 batada na lachada Vem, pirigete, vem Beijar na minha boca e me chamar de meu bem Vem, pirigete, vem Meu braço é minha, sinta que me faz tão bem Vem, pirigete, vem, vem, vem Beijar na minha boca e me chamar de meu bem Vem, pirigete, vem, vem, vem Me abraço é minha, sinta que me faz tão bem Ao vivo, marco, arrepia-me Foi o meu pai que me fez assim Desmatelar de rapareiro A minha pão agora mento Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelar de rapareiro A minha pão agora mento Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma sede no dia No meio da putaria logo o doutor estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado Sou com a vozinha formada Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Foi o meu pai que me fez assim Desmatelar de rapareiro A minha pão agora mento Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelar de rapareiro A minha pão agora mento Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma sede no dia No meio da putaria logo o doutor estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado Sou com a vozinha formada Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Onde tem vaguejada, sempre tô no meio E a galera grita, chegou aquele rei No meu cavalo, a razão, nele eu me voltei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Onde tem vaguejada, sempre derrupei E a galera grita, chegou aquele rei No meu cavalo, a razão, nele eu me voltei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Onde tem vaguejada, sempre tô no meio E a galera grita, chegou aquele rei No meu cavalo, a razão, nele eu me voltei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Onde tem vaguejada, sempre tô no meio E a galera grita, chegou aquele rei No meu cavalo, a razão, nele eu me voltei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei 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 Onde tem vaguejada, sempre tô no meio E a galera grita, chegou aquele rei No meu cavalo, a razão, nele eu me voltei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Onde tem vaguejada, sempre tô no meio E a galera grita, chegou aquele rei No meu cavalo, a razão, nele eu me voltei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei 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 Imperial, fazenda, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, a dor, uma puta inteligente Imperial, fazenda, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, a dor, uma puta inteligente Na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguar Salve o sertão, me abro a cantar Uma puta inteligente, uma puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, a dor, uma puta inteligente Na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguar Salve o sertão, me abro a cantar Uma puta inteligente, uma puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Uma puta inteligente, uma puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, a dor, uma puta inteligente Fazendo a dor, uma puta inteligente, uma puta inteligente Fazendo a praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, a dor, uma puta inteligente Na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguar Salve o sertão, me abro a cantar Uma puta inteligente, uma puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Uma puta inteligente, uma puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura 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 Me desculpe, vim aqui decidir Me peitou e o trajo de maluco De camisa larga, antigo anel atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Tras cedinhas que não durmo de mim Sua filha me deixou descer E o que ela vai estar lá que a senhora lembrava Mas eu não vou levar, vou lá pra casa Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus me cuja loucura a vida Me desculpe, vim aqui decidir Me peitou e o trajo de maluco De camisa larga, antigo anel atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Tras cedinhas que não durmo de mim Sua filha me deixou descer E o que ela vai estar lá que a senhora lembrava Mas eu não vou levar, vou lá pra casa Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que de atitude eu não for a paz Começou a vaquejade e a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já tentando em quase toda mulherada Procurei novo amor Mas já que não dá certo, eu acho que levei o zero O louco foi quem falou Casar o gol Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o bolichão Eu sei você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o bolichão Eu sem você não dá não Começou a vaquejade e a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já tentando em quase toda mulherada Procurei novo amor Mas já que não dá certo, eu acho que levei o zero O louco foi quem falou Casar o gol Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o bolichão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o bolichão Eu sem você não dá não Você vai dançar, sem comparar Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, tá com medo do amor e ai Deixa a página virar, deixa o coração bem close e abrir Enquanto eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, quem mais te deseja Tá com medo de amar, tá com medo do amor e ai Deixa a página virar, esse coração bem close e abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento no movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento no movimento O carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, tá com medo do amor e ai Deixa a página virar, deixa o coração enclosse e abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, queimar de desejo Tá com medo de amar, tá com medo do amor e ai Deixa a página virar, deixa o coração enclosse e abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento no movimento No carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento no movimento No carinho que a gente fez E vai rolar um sentimento no movimento Vai rolar um sentimento no movimento Eu comprei uma caminhoneta e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Eu comprei uma caminhoneta e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse o tambor surrigado Com o sol lá na Bahia nesse detalhe chorado Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse o tambor surrigado Com o sol lá na Bahia nesse detalhe chorado Eu comprei uma caminhoneta e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Eu comprei uma caminhoneta e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse o tambor surrigado Com o sol lá na Bahia nesse detalhe chorado Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse o tambor surrigado Com o sol lá na Bahia nesse detalhe chorado Com o sol lá na Bahia nesse detalhe chorado Com o sol lá na Bahia kindergarten Ai que delícia, ai que delícia Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia em que ela apavorou Ela chegou no forrozão, bote da louca Queria beijar na boca e a galera endoidou Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia em que ela apavorou Ela chegou no forrozão, bote da louca Queria beijar na boca e a mancharada endoidou Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia em que ela apavorou Ela chegou no forrozão, bote da louca Queria beijar na boca e a galera endoidou Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia em que ela apavorou Ela chegou no forrozão, bote da louca Queria beijar na boca e a galera endoidou Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela sente e vai quicando E a mancharada, a dúvida te olhando Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Me manda mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois você facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, 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 alô Puxa uma moda Hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz campare aqui pra mesa Se quer machucar, machuca, mas depois você facilita Alô, 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 alô Puxa uma moda Que eu já vou me enriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz campare aqui pra mesa E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja O que é isso?